treta no smr maicon xinga todo mundo to brincando oi pessoal tudo bom bem vindo a mais um video de smr nada de treta eu sou da paz obviamente vocês me conhecem mas hoje eu quero meio que dar um depoimento assim eu quero fazer um smr bem gostosinho falando baixinho e sussurrando falando baixinho e sussurrando opa troquei fiz errado desculpa corta muitas pessoas né falam que quem escuta smr é smr pro maluco ou a pessoa gosta muito ou a pessoa odeia o smr mas eu acho que quem odeia é é um pré-julgamento ou a pessoa não sente e não respeita a opinião do outro mas eu quero trazer aqui não termos técnicos smr resposta autônoma do sei lá do que do sei lá do que eu quero falar pra vocês o como o smr mudou minha vida deixa eu ajeitar aqui a câmera o smr ele me trouxe muitos benefícios e existe o maico antes do smr e o maico pós smr na verdade na verdade o smr me ajudou muito mais que relaxar e dormir hoje eu uso smr não só pra não só pra botar pra dormir mas eu escuto smr pra me concentrar quando eu tô fazendo trabalho que não precisa de leitura algum trabalho no computador mexer em programas gráficos eu consigo fazer tendo atenção no smr tendo atenção no programa eu prefiro que escutar smr que me deixa mais relaxado e concentrado no que eu estou fazendo e o smr quando eu conheci eu nem tava procurando provavelmente a maioria das pessoas que acham smr acham por acaso quando eu conheci lá em 2000 e final de 2014 ou começo de 2015 não lembro bem eu tava procurando acho que sobre hipnose ou sobre sonhos lúcidos era um desses dois temas e eu acabei encontrando um vídeo de smr gringo e escutei e achei estranho aí depois o youtube recomendava outros vídeos pra mim e aí aí eu escutei mais um pouquinho pesquisei smr em português achei alguns canais e depois dali só só entrei na droga e hoje eu tô perdido tô brincando e algumas pessoas famosas aí do youtube falam que o smr é é é o lixo do youtube e falam mal das pessoas que fazem mal fazem mal falam mal das pessoas que fazem smr e e falar mal sempre vai ter alguém pra falar mas nem importa mas o que eu quero trazer é que aí depois que eu comecei a escutar o smr com frequência me despertou a vontade de gravar vídeos de smr porque eu sempre tive vontade de gravar vídeos eu acho que cedo ou tarde eu ia começar a gravar vídeos de alguma coisa eu sempre tive vontade e o que tinha na minha cabeça era de gravar vídeos sobre é design e decoração essas paradas que eu gosto criar alguns objetos alguns produtos e luminária e nichos essas coisas ou sei lá fazer vlogs não sei mas eu sempre tive vontade desde muito tempo atrás eu tenho alguns vídeos de desenho de 2010 2011 e só que eu sempre fui uma pessoa muito tímida introspectiva e muito na minha apesar de nos vídeos aqui eu não parecia assim e é porque eu sou dividido em dois micons a minha essência é o que vocês conseguem ver aqui porque nos vídeos de ASMR eu consigo ser eu mesmo que sou essa pessoa positiva brincalhona criativa aqui no ASMR eu me solto e o ASMR ele te dá essa possibilidade de você ser o que você quiser eu sou eu tenho uns pensamentos muito viajando assim eu 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 viajo muito nas minhas imaginações e eu queria ser assim o tempo todo na real porque é muito bom e é assim que a gente deveria ser todo mundo deveria ser não se importar com nada é tocar o foda-se e fazer o que quisesse mas acho que 99% das pessoas tem um bloqueio social e não consegue ser realmente quem elas querem ser diante de pessoas desconhecidas esse foi um problema meu e ainda é na real é timidez a pessoa não conseguir se soltar diante de outras pessoas e estar meio envolvido com o ego e com sei lá a nossa mente é uma coisa complicada e a gente não quer se passar por inferior sei lá não sei que porra posso falar porra? posso né? o canal é meu não sei que porra que passa na nossa cabeça que faz a gente travar em muitas situações e eu já já perdi muitas oportunidades eu tive grandes oportunidades na minha vida e sempre relacionada profissões que te dão até status e coisas que eu até não ligo muito não ligo pra fama assim mas eu tive oportunidades de de trabalhar com muitas coisas que me dariam bastante status e tal mas a minha timidez me bloqueou e me auto sabotou em algumas vezes que eu tive essas oportunidades e não só nisso eu sempre fui uma pessoa que não conseguia me expressar e até hoje é difícil de eu me expressar tirando aqui no canal que eu consigo fazer qualquer bobagem qualquer coisa que eu quero e é por isso que o ASMR mudou a minha vida tipo porque aqui eu consigo ser realmente quem eu quero ser e o ASMR dá a possibilidade de eu ser o que eu quiser eu já fui o Edward eu já fui o Edward mãos de tesoura já fui Jack Sparrow já fui vampiro já já fui até o Visconde essa bugosa e e eu posso inventar línguas e eu posso inventar línguas eu posso fazer o que eu quiser e o ASMR ele desculpa balançou porque eu bati na no meu suporte de caixeta de papelão eu consigo fazer qualquer coisa porque o ASMR dá essa flexibilidade qualquer outro canal do YouTube que tem alguns temas é são limitados naqueles temas e o ASMR não eu posso falar de política se eu quiser eu posso fazer um tutorial eu posso ir pra cozinha como eu fiz no último vídeo e fazer um brigadeiro eu posso ler um livro em formato de ASMR eu posso ser um psicólogo eu posso ser médico eu posso ser um ET um astronauta fazer ASMR é muito bom porque te deixa a imaginação a criatividade é quem manda e também os recursos né porque se eu tivesse dinheiro eu compraria um monte de fantasia e faria muitas coisas loucas vocês não sabem o que passa na minha cabeça se eu tivesse futuramente provavelmente futuramente provavelmente não futuramente eu vou ter essa capacidade e quando eu tiver a capacidade de investir nesse canal de ASMR aí vocês vão ver que eu vou fazer muita coisa doida e muita coisa legal que eu faço as coisas com os recursos que eu tenho atualmente por exemplo eu enganei muitas pessoas com esse microfone aqui muitas pessoas acham que eu comprei esse microfone com as orelhas assim enfim eu não ia gastar uma fortuna em duas orelhas direitas eu apenas comprei essas orelhas 5 orelhas direita por 7,90 e colei duas aqui com cola quente no meu microfone antigo pássica e então o ASMR te dá essa flexibilidade e com o tempo eu fui me soltando nas gravações dos vídeos se você pegar o vídeo meu um dos primeiros dá até vergonha Mas Acho que qualquer pessoa que não tem intimidade com a câmera Quando começa Fica meio travada Mas depois com a prática Você vai se soltando E Como você Por exemplo, como eu estou aqui sozinho no quarto Eu sei que Milhares de pessoas vão me assistir Mas eu não penso nisso Na hora que eu estou gravando E quando eu estou gravando Eu estou aqui no meu espaço E eu consigo liberar Tudo que eu quero liberar Eu consigo fazer tudo que eu quero Então O ideal seria que a gente fosse assim Em qualquer ambiente Em qualquer momento da nossa vida Com qualquer pessoa Que a gente conseguisse demonstrar Realmente quem a gente é Nosso valor Muitas pessoas se identificam comigo Muitas pessoas gostam de mim Por causa do meu jeito Meio atrapalhado Por causa da minha criatividade Por causa do seu lado que eu tenho aqui Mas Gostam de mim E Muitas pessoas Que eu conheço pessoalmente Não conseguem Ter essa noção sobre mim Porque eu não consigo expressar Para ela E provavelmente Acontece com muitas de vocês Principalmente com as pessoas tímidas A gente não consegue Demonstrar Nosso verdadeiro potencial E isso fode muito a gente Porque Deixa passar oportunidades Tanto profissional Quanto social Quanto amorosa E O ideal é que a gente Vá treinando isso De se liberar Se libertar Dessa prisão É meio que Um condicionamento social Que a gente Que a gente Recebe Ao longo Do nosso crescimento Dependendo De como Cada um cresce Dependendo da educação Que recebe Dependendo das experiências Que tem A gente vai Se soltando Ou vai se Fechando E Eu sei que Muitos de vocês Que me acompanham Tem ansiedade Tem problemas Tem depressão Tem Síndrome do pânico Tem Questões assim Que Englobam A parte psicológica A parte social A parte Que Realmente Que hoje É um problema No mundo Então Esse é um problema Também que eu tenho Só que eu consigo Conduzir Eu consigo É Digamos que Eu tenho essa pressão Em mim E eu fico na Timidez Na Introspecção Assim Eu sou um cara que Faço qualquer coisa Mas Eu tenho meu jeito Fechado Pessoalmente Mas É como Eu não sei se eu já falei Mas Eu sou Tipo Duas pessoas Essa que vocês me veem Nos vídeos É Eu realmente Na essência Então vocês Conseguem ver O meu lado Eu mesmo Michael E Algumas pessoas Principalmente As que me conhecem Pessoalmente Conhecem O Michael Mais fechado Mais tímido E o ASMR Quem acompanha o ASMR Tenho certeza Que o ASMR Não é bom Só pra dormir O ASMR Ajuda as pessoas Com ansiedade O ASMR Ajuda as pessoas Com estresse Eu vou Eu recebo mensagem De pessoas Que falavam Falavam Falam Que estão Tristes Vem meu vídeo E conseguem Sorrir Conseguem Relaxar E dormir E também Algumas pessoas Assim como eu faço Usam o ASMR Pra Estudar Pra se concentrar E Por isso que Eu acho que O ASMR Faz tanto sucesso E muitas pessoas Se incomodam Ou porque elas Não conseguem entender Como é que um vídeo De pessoas Sussurrando De pessoas Fazendo barulhos Aleatórios Isso não faz sentido Mas é porque elas Não mergulharam Dentro do ASMR E não sentiram O que a gente sente Não tiveram a experiência De ter benefícios Em diversas Em diversos fatores Como por exemplo Sentir os arrepios Que é uma das coisas Que é uma das coisas Que fazem as pessoas Gostar de ASMR Mas tem muitas pessoas Que não sentem arrepios E gostam do ASMR Mesmo assim E por que que gostam do ASMR Porque elas Talvez se identificam Com o produtor Talvez elas Estejam com insônia E querem apenas dormir Ou Muitos outros motivos Que eu falei aqui E quando alguém Me pergunta se Eu não me incomodo De fazer Vídeos de ASMR Quando alguém Me critica Ou fala que ASMR Coisa pra maluco Sei lá Quando alguém fala Alguma coisa Alguma Situação negativa Muitas pessoas Já me perguntaram isso Como que eu reajo Eu Eu apenas Eu não reajo Eu não consigo Sentir Não é raiva Não é Ficar bravo Eu não sei falar A palavra Eu não consigo Ser atingido Por aquela pessoa Porque O ASMR O ASMR Me fez tão bem Que só quem sente Só quem tem a mudança Por causa do ASMR Sabe E Se Quem faz ASMR É louco Talvez eu seja Um louco Um louco Feliz Porque Que eu consigo Ser quem eu sou Consigo fazer as coisas Que eu quero Consigo me expressar E Graças ao ASMR Essa Forma de expressão Tá Tá saindo Da tela Pra vida real E eu estou conseguindo Me expor Da maneira que eu quero Pras pessoas Pessoalmente E Essa é uma revolução Que Não vem do dia Pra noite Tu não vai Ser Parar de ser Tímido Introspectivo Ser uma pessoa Extrovertida Da noite pro dia Isso tem um processo E o ASMR Vem me ajudando Muito nisso Eu também Sou uma pessoa Que eu não tenho Uma dicção Muito boa E com E gravando os vídeos De ASMR Eu melhorei Muito Vocês não tem noção Eu melhorei Muito 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 Talvez vocês nem percebam Talvez Alguns vídeos Antes Sei lá No começo Vocês Podem perceber Que eu me enrolo Um pouco Pra falar Talvez eu ainda Faço isso Mas Eu era bem ruim Pra desenvolver Os meus pensamentos E a outra coisa Que eu gosto muito Na ASMR É que ele me fez Desenvolver A capacidade De Expressar De Fazer alguma coisa Sem ter Um padrão Ali definido Eu nunca faço Roteiro Pros meus vídeos Tem vídeos Que eu nem faço Corte Porque eu consigo Enrolar Tudo que eu preciso Assim ó Chega e solta E vai Eu posso criar Histórias malucas E as histórias Vêm na cabeça Assim E consegue Eu consigo soltar E fica uma coisa Muito doida Às vezes Mas fica legal Então Se o ASMR É o lixo Do YouTube Eu sou uma mosquinha Foi uma ótima frase Pra terminar o vídeo Eu sou uma mosquinha Tá gente Eu acho que é isso Falei pra caramba Não sei se Esse vídeo vai ficar bom Mas eu queria Expor isso pra vocês Espero que Pelo menos Tenha servido Pra vocês Relaxarem Dormirem E comenta aí embaixo O que vocês acham Algo da ASMR Daquele like Como que a ASMR Te ajuda Como que O porquê que você Assiste a ASMR Fala aí mais Que eu quero saber Beleza Valeu